Fala galera do YouTube, beleza? Cris aí Santos na área, vou mostrar aqui pra vocês a nova Graco Ultramax Air-less Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona, tá? Coloquei a tinta aqui, ó, no copo, no recipiciente, tá? O recipiciente é um plástico, tá bom? Olha lá, um plastiquinho molinho Plástico molinho Essa máquina lá não tem pescador, tá? Então aqui, ó A gente aperta esse plástico Pra sair o ar aqui em cima, ó Vai sair o ar aqui, ó Vai sair o tinta aqui agora Eu vou fechar Eu aperto pra baixo aqui Que a tinta vai dar uma circulada Eu viro pra frente Simples e fácil assim, gente Consigo trabalhar assim De cabeça pra baixo E esse plástico, ele vai trabalhar sugando essa tinta Até esse plástico encolher tudo, tá? 100% Então eu posso trabalhar assim Posso trabalhar de ponta cabeça, tá? Que ela não vai entrar ar Não vai ter problema, tá? 100% Essa máquina ela aplica verniz Esmalte sintético E as tintas base água Que vocês continuam a usar Bom? Aí galera, vocês viram aí, hein? A máquina é a top do mercado Tá chegando aqui no Brasil logo, logo Lançamento aqui na Feicon E você Que quer ganhar uma graca Vem aqui participar desse sorteio aqui, ó Deixar o seu número aqui O seu nome aí, ó Vai ter o sorteio da Magno X5 Aqui Sexta-feira Você vem aqui Eles fazem o cadastramento Pra você fazer parte do sorteio Falou, galera Um videozinho rápido Um videozinho fácil Um forte abraço Deus abençoe Fui!